Olá, começa o podcast Você Pode Mais com Kézia Ramos, que chegou para inspirar a sua vida, principalmente em homenagem ao Dia das Mulheres, esse mês que é o seu mês. E para começarmos muito bem, a gente tem a honra de receber duas grandes mulheres, elas que inspiram, são mães, empreendedoras e autoridades no mundo da moda reconhecido no Brasil e até no exterior. E muita global gosta de usar as peças dela. Já devem ter uma noção de quem eu estou falando, gente, delas? Então vamos lá, tenho a honra de apresentar para vocês Maísa Gouveia, Natália Gouveia aqui no nosso podcast. Sejam bem-vindas, que delícia! Muito bom estar aqui com você, Kézia, no programa. Prazer, amiga! Obrigada pelo convite, esse Você Pode Mais com Kézia Ramos, eu tenho certeza que vai ser sucesso no Brasil inteiro. Amém! E são minhas amigas, abriram espaço na agenda para estar com a gente hoje aqui e elas vão abrir o coração. Então se preparem, porque tem muita coisa gostosa para a gente ouvir e aprender hoje aqui. Maísa, você que é muito amada, né? Muitas mulheres se inspiram em você, mas muitas mulheres não conhecem a sua história. Hoje, Maísa Gouveia é conhecida internacionalmente, principalmente na Europa, já fez, já foi capa de revista de moda na Europa, né? Desfiles, né? Globais aí já participou, né? E tem novidade chegando aí que no final a gente quer saber, vou deixar vocês cantarem para as meninas. Mas como que Maísa Gouveia começou a carreira? Sempre foi fácil? As pessoas olham para você e acham que tudo foi fácil, né, Maísa? Kézia, eu falo que a minha carreira, ela começou assim, foi uma iniciação doméstica, vamos dizer, memórias de infância. Minha mãe costurava para entidades beneficentes e eu ficava ali fazendo uma blusa, fazendo, desenhando para ela uma calça, falando mãe, coloco uma alça nessa roupa que fica melhor e foi por aí, por memórias de infância. Olha que delícia! E quando é que você tornou essa memória de infância uma profissão na sua vida como estilista? Então, aí eu casei, né? Depois meus filhos vieram e eu só retomei quando meus filhos estavam adolescentes, isso aí eu comecei realmente na área de moda. Você é casada com Gilson, não é isso? E teve o Frederico e a Natália. É. E foi depois na adolescência que você falou, não vou fazer disso aqui a minha profissão mesmo, né? Vou ficar por conta disso. Mas teve uma fase que teve um boom, né, Maísa? Que você se tornou, começou aqui em Goiás. Começou. Foi em Goiás, eu comecei fazendo roupa de festas e comecei assim, fazendo com as amigas e de repente a coisa cresceu e eu abri o primeiro ateliê no setor marista. E do setor marista, né, eu lembro que foi um boom, né? As mulheres todas, até hoje de Goiás, quando você fala um vestido Maísa Gouveia, um vestido de grife. Você acha muita responsabilidade? Você acha que você é cobrada muito nas festas que você vai? Tem que estar sempre uma bonequinha, né, Natália? É uma bonequinha, né? Demais. Olha, Kézia, não, eu até que fico tranquila contra isso, porque eu falo que vestir, vestir mulheres é a coisa que mais me agrada. Então, assim, eu sou, eu falo que eu tô acostumada, eu gosto de vestir tantas formandas, como as mães de noivas, as madrinhas, as atrizes, né? Eu falo que a diferença de uma atriz pra uma mãe, pra uma madrinha, é só o alcance de mídia, porque todo mundo quer ficar linda, né? É verdade. Então, e quanto a mim, Kézia, eu tento vestir adequadamente o meu biotipo. Que linda. E uma coisa que eu acho muito bonita, Maísa Gouveia, é que ela atende todos que estão no ateliê, né? Sempre que ela pode, eu sei que a agenda, às vezes, é muito apertada, mas sempre que ela pode, gente, é incrível o carinho que você recebe todas elas. Como é que você conseguiu lidar com a fama sem ter arrogância, né? Porque a gente sabe que muita gente, depois que tem a fama, aí é aquela pessoa que você não tem acesso mais a ela, você não consegue ver ela no ateliê mais. Mas, inclusive, eu já tive depoimentos, né? De clientes e de entrevistados, que chegou, não se identificou quem que era, filho de quem, nem posição social. E a estilista falou, quem que é a fulana? Não sei quem que é, não vou receber. Mandou uma pessoa receber e ela se sentiu muito ofendida e era realmente uma pessoa, digamos assim, num conceito social elevado. O que você acha dessa discriminação na hora do atendimento? Quer dizer, eu nunca consegui ser assim, porque eu falo que moda pra mim, ser estilista pra mim, não tem muito glamour, não. É muito trabalho mesmo, é tentar atingir o objetivo de cada cliente. Então, assim, eu faço questão de um atendimento pessoal, sabe? De estar ali, de conversar com a cliente pra poder chegar num denominador do que ela quer. Porque hoje eu falo que a moda, a moda é tão individual que você tem que conhecer o estilo de cada um pra você criar um vestido. Então, não tem como você criar um vestido sem você estar perto da pessoa, sem você estar conversando com a pessoa. Entendendo ela? Entendeu? E eu acho o seguinte, eu falo que eu peço muito a Deus pra que me dê amor, amor pelas pessoas. Porque é isso que é o importante na vida, né? Que lindo, gente! Agora eu quero falar com a Natália Gouveia. A Natália que hoje, né, já é estilista junto com você, Léa. Ela integra, né, esse ateliê maravilhoso que já é sucesso. E, na verdade, é tão difícil você ver hoje os filhos acompanhando, né, Maísa? Esse processo com os pais. Muitos pais criam impérios e os filhos não acompanham. Antes de fazer a pergunta, Natália, eu queria te fazer essa pergunta, Maísa. Como que você conseguiu isso, né? E como que você vê ela amar o que você faz e hoje ser a sua grande parceira? A Natália respira moda desde neném, né? Na família, né? Então, eu falo que ela participou do Sovafair da nossa criação o tempo inteiro. E foi, pra mim foi uma satisfação quando ela falou, mãe, eu quero fazer moda. Eu falei, bom, agora eu tenho uma parceira que vai me ajudar. E ela é essa parceira e ela trouxe um novo renovo, um novo olhar, um olhar contemporâneo dos criadores de modas atuais, né? Porque a Natália é só da faculdade agora, né, Guedes? Olha, que linda. Natália, a gente tá aí no mês das mulheres e a gente sabe que as mulheres têm que batalhar muito pra ter tudo que tem. Ela tem que ser muito guerreira. Como que você vê o mundo da moda com esse olhar novo seu? Com esse olhar moderno? Olha, Guedes, hoje eu vejo assim, uma singularidade em cada mulher, né? Eu acho que esse olhar é que faz total diferença. Porque nós somos diferentes, tanto no cabelo, quanto no corpo, quanto na alma e quanto no espírito. Então, o que eu acho mais importante é a gente ter essa sensibilidade dentro do ateliê pra entender o gosto de cada um, respeitar, trazendo um olhar novo pra ajudar a pessoa a se vestir como ela é, de uma forma elegante. É verdade. E Natália, a gente percebe que você atende as mulheres também com muito carinho, né? E você faz questão também de estar no ateliê. Qual que foi a sua maior experiência enquanto você tava atendendo ali, desenhando um vestido, uma cliente pediu algo diferente? O que te impactou? Eu acho muito inovador quando eu pego uma senhora de idade, que ela tem espírito de jovem. Isso me alegra muito. Eu gosto muito das pessoas idosas, adoro. Então, assim, quando chega uma senhorinha, uma velhinha lá e que tem um espírito alegre, inovador, que gosta de cor e gosta de vestir como se fosse uma jovenzinha, eu fico assim, encantada porque hoje em dia as pessoas estão muito doentes na alma, né? É verdade. Então, isso me encanta muito de ver uma pessoa, isso é o que mais me encanta. Quando chega uma pessoa velhinha lá, que tem um espírito de jovem, que aquela velhice dela não deixou ela envelhecer por dentro, mas a alma dela é jovem, a alma dela é alegre e todas as vezes que eu vejo uma pessoa assim, eu sei que a diferença dela está em Jesus. Eu já pergunto pra pessoa, você é cristã? E a pessoa fala, sou cristã, sem Jesus eu não sou nada. E a gente percebe que a Natália, ela brilha, né? Mas Natália, sempre foi assim na sua vida? Você sempre teve essa alegria ou você também passou já por momentos difíceis? Eu vou te fazer essa pergunta por uma questão, você que está nos acompanhando aí, desde o Spotify até o canal do YouTube, as nossas redes sociais, às vezes você acha que a vida das pessoas é perfeita, né? Que ninguém tem problema, mas eu vou ver sempre brilhando nas capas, Natália, eu vou ver sempre brilhando nas capas. Mas você já teve o seu momento de caverna, digamos assim? Já. De esconder, de falar, gente, não quero ver ninguém. Conta pra gente um pouquinho aí desse processo. Na verdade, quer dizer, eu já passei por um deserto muito profundo, né? Teve uma época da minha vida que eu passei por uma depressão muito profunda, então eu tive que ir pra psiquiatra, tomar medicamento. Só que eu percebi que médico é um aliado, remédio é um aliado, mas que somente Deus poderia me libertar e me curar. Então, foi um momento em que eu busquei a Deus com toda intensidade, pra poder conhecê-lo. E através de conhecer ele, eu fui completamente curada. E graças a Deus, tem mais de seis, sete anos, eu acho que vai fazer sete anos esse ano, que eu não tomo nenhum tipo de medicação. E graças a Deus, nunca mais eu passei por depressão. Mas por momentos tristes, porque nós somos seres humanos. Uma das coisas que uma pessoa me falou e eu nunca vou esquecer, que foi muito legal, ela falou assim, Natália, nós seres humanos, quando a gente tá vivo, o ponteiro faz assim, ó. Porque você tá vivo. Uma hora você tá em cima, outra hora você tá embaixo, outra hora você tá bem, outra hora você não tá bem. Quando você tá assim, é porque você já morreu. Nossa, que infecção. Então, nós temos sim. Tem dia que eu acordo e eu falo assim, a graça de Deus tá sobre a minha vida. Entendeu? Porque eu vou malhar sem querer. Eu vou fazer as coisas sem querer. Porque tem dia que a gente tá querendo assim, ficar mais quietinho. Mas a gente não faz só o que a gente quer. E foi uma das coisas que eu aprendi na minha vida. Porque se a gente quer ser vitorioso, a gente faz aquilo que a palavra de Deus manda. Não o que a gente quer. Porque quem vive por sentimentos, nunca vai alcançar nenhum objetivo na vida. Mas nós devemos viver pela fé. Aí sim nós vamos alcançar algum objetivo na vida. E você falou tudo, né? Às vezes a gente fazer só o que a gente tá sentindo, nem sempre dá certo. Se eu acordo triste e aí eu vou maltratar todo mundo porque eu não tô bem. Se eu acordo muito entusiasmado, eu vou comprar tudo porque eu acho que eu mereço naquele dia. Ou se eu acordo depressivo e eu acho que eu não vou viver mais, então eu vou tirar a minha vida. Nem sempre na nossa vida a gente tem que ser regido pelas nossas emoções. Na verdade, inclusive a palavra fala sobre isso, sobre o domínio próprio. Que é dominar os nossos sentimentos e as nossas emoções. E eu quero assim, a gente tá tocando nesse assunto, eu acho muito importante pra que as pessoas que nos acompanham entendam isso. Que a vida não é perfeita. Que a gente é passível de erro. Porque às vezes a gente tá sendo regido pelas nossas emoções naquele momento. Mas o importante é que você olhe e fale, ó, não tá legal isso que eu fiz. Vamos voltar atrás? Vamos corrigir? Errar? Todo mundo erra. Mas o mais importante é saber reconhecer o erro e voltar lá e recomeçar. É verdade. Por falar em recomeçar, Natália, quando você ficou livre dessa depressão, né? Eu posso falar pro pessoal de casa que é minha amiga de coração, acompanhei esse processo dela e foi lindo ver o desabrochar de Deus na sua vida. Quando você passou pelo processo de recomeçar, né? Você teve muito apoio da sua família, né? Inclusive, Natália, eu vou ver casada com o Eduardo, um abraço, Eduardo. E o Eduardo Neto, é o Eduardo Neto, tá certo? É, aham. Lindíssimo, tá com quantos anos? Três aninhos. Três aninhos. Você ganhou um presente lindo que foi ser mãe, né? Nesse recomeço seu. Conta pra gente como é que tá sendo esse desafio de mãe, empresária, estilista, né? Mulher de Deus e amiga, né? Pessoa que influencia outras pessoas. Olha, Kézia, eu digo assim, todas as manhãs eu entrego a minha vida ao Senhor. Porque eu sei que em nós e de nós não sai nada de bom. Mas se a gente tiver a presença de Deus, o Espírito Santo de Deus na nossa vida, nós vamos ser uma boa mãe, uma boa esposa, uma boa filha, uma boa amiga e uma boa profissional. Amém. Porque a gente tá nesse mundo, eu vejo lá o ateliê, hoje eu vejo com uma visão diferente. Ali não é um lugar pra me ganhar dinheiro, ali é um lugar pra me levar ao amor de Deus. Porque o amor é que sustenta as nossas vidas, é o amor que sustenta o trabalho, é o amor que sustenta o casamento, é o amor que sustenta os nossos filhos. Então a presença nossa na vida dos amigos, na vida dos pais, na vida do marido e do filho é muito mais importante do que qualquer outro compromisso, né? Então eu aprendi isso nos momentos de vales, né? Tem muitas pessoas que reclamam quando tá nos momentos de vales, mas nos momentos de vales eles te levam aprendizados, que lugar nenhum você poderia aprender, né? Hoje eu tenho uma experiência de vida que eu posso dizer que poucas pessoas têm, por tudo que eu já passei na vida, né? Mas assim, em nenhum momento Deus me deixou sozinha, Ele sempre esteve ao meu lado, segurava na minha mão. E sempre quando eu clamava a Ele, mesmo quando eu sentia que Ele não estava, mas Ele estava. Foi isso que Ele me disse um dia, quando eu estava orando. Mesmo quando você sentia que eu não estava, porque você estava passando por momentos muito difíceis, eu sempre estava com você. Se você está aqui hoje, é porque eu estava com você. Porque quando eu não estou junto, as pessoas não passam. Só passa e supera quando eu estou junto. A gente tem a sensação, Marisa, que Deus nos abandonou, porque a gente tem um sentimento terreno de abandono. O abandonar, ele não é de Deus, é do ser humano. As pessoas dizem nos amar, mas na hora que você faz algo que desagrada a elas, elas te abandonam. Você deixou às vezes de tratar como ela gostaria, ela te abandona. Mas como Deus não tem o abandono? Não é pelo que você oferece pra Ele, é pelo que você é. A diferença é essa. Eu estava fazendo uma reflexão esses dias e eu achei muito interessante. Quando o pai morre, ele deixa uma herança. Mas o filho vai receber porque ele foi bonzinho? Não. Porque ele obedeceu sempre? Verdade. Porque ele estava sempre do lado do pai? Não, ele vai receber o direito de filho. Então a gente recebe o amor de Deus, não porque a gente merece, mas porque a gente tem como herança. E por isso que eu quero falar isso pra você que está nos acompanhando. Porque às vezes você passa assim, não, Deus não vai me ouvir, não, eu não mereço, não. Deus não está escutando. Não é porque você merece, é porque você é filho e você tem direito. Não é pelo merecimento, mas é pelo seu direito e a paternidade dele te dá isso. Verdade. E que a gente possa guardar isso no coração. E eu queria que você compartilhasse, Natália. Eu vou te sugar aqui um pouquinho. Pode ser. Depois eu vou falar mais. Vai lá. Uma situação que muitas mulheres passam por ela e se você quiser, você compartilha, se você achar que não, a gente pula essa pauta e passa pra frente, que é o processo que você teve um aborto. Muitas mulheres quando perdem um filho, elas perdem a vida, inclusive eu conheci uma que ela carregava o filho no colo até hoje morto, não literalmente, mas emocionalmente. Ela o tempo todo falava do filho e ela sofreu e vivia esse luto todos esses anos e acabava esquecendo os outros filhos e vivendo aquele luto. Como foi pra você passar por esse processo e qual o recado você deixa pra essas mulheres que vivem um luto de não ter um filho por perto? Hoje eu sei que eu tenho dois filhos, um no céu e outro aqui na terra, que é o Eduardo Neto, que é o presente que Deus me deu. Mas assim, quando eu engravidei, eu engravidei usando o Dio. Eu estava usando o Dio, então foi a engravidez inesperada. Então, quando eu engravidei, ocorreu de dar uma formação fetal no bebê e com quase cinco meses de gestação eu perdi. E quando eu perdi o neném, eu tive que fazer um aborto natural. Então, eles introduziram remédio em mim pra que eu tivesse um aborto espontâneo. Como se fosse um parto, né? Como se fosse um parto. Meu Deus! Então, eu senti muita dor. Foi muita dor. É uma dor maior do que uma pessoa que está tendo um parto normal. Pelo fato que quando eles colocam remédio, você não consegue mensurar a contração. A contração, ela é sem parar. Sem intervalos. Sem parar, é direto. Meu Deus! Então, eu senti muita dor. Muita dor mesmo. Foi muito traumático, né? Foi muito dolorido. Mas, depois que eu perdi o neném, aí eu entrei em depressão. E nessa depressão, eu engordei 40 quilos. Uau! De uma vez. Foi assim, em um ano. Você se sentia ocupada no processo? O que passava? O que doía? Não, era... Como eu não tinha intimidade com Deus, eu amava a Deus, mas eu não o conhecia. Eu cria nele, mas eu não o conhecia. Então, muitas vezes, no máximo, você falar que crê. Você tem que viver. Você tem que conhecer. Você tem que buscar Jesus, conhecer Jesus. Porque é só conhecendo a Cristo, que você vai saber a sua identidade em Cristo. E a sua identidade em Cristo é que te transforma na mulher que Deus te probracei. Né? Então, quando eu perdi o neném, eu não sabia quem eu era em Cristo. Eu não conhecia o amor do Pai. Mas, eu criei em Deus. E eu criei em Jesus. Mas, eu não o conhecia. Então, o que que acontece? Então, a ansiedade que eu sentia, eu ia lá e comia. Quando eu sentia a tristeza, eu ia lá e comia. Porque a tristeza estava lá guardada. Né? A ansiedade estava lá dentro. A compulsão alimentar estava lá dentro. Né? Então, assim, o remédio resolve... Ele não te cura, mas ele te ajuda. É uma muleta até o momento de você descobrir que é verdadeira e real cura. Está em você acreditar na palavra de Deus, conhecer Jesus, saber a sua identidade em Cristo e conhecer o amor do Pai. Né? E era difícil pra você ver... E aí, então, quando aconteceu isso, eu comecei a descontar a minha ansiedade, a minha compulsão alimentar, as minhas tristezas, angústias. Tudo na alimentação. Porque o alimento é como se fosse uma droga. Quando você está comendo, você sente um prazer, você se sente bem, entendeu? Então, aquilo ali era uma fraqueza pra mim, né? Era um escape. Era um escape. Então, aí quando eu resolvi... Na verdade, não resolvi, né? Aquele amor de Deus me alcançou, né? Porque a palavra de Deus mesmo fala em João, 1 João 4, 18, que nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Então, o amor dele me conquistou pra que eu pudesse buscar esse amor, a conhecer esse amor. Esse verdadeiro amor que expulsa e lança fora todo medo, toda ansiedade, toda culpa, toda compulsão alimentar, toda depressão, lança fora tudo. Porque o amor é mais importante. Em Salmo 63, 3, quer dizer, é um salmo que eu sempre oro ele, todos os dias, quase. Que fala assim, o teu amor é melhor do que a própria vida. Então, a minha vida estava sem sentido quando eu não conhecia o amor do Pai. A partir do momento que eu conheci esse verdadeiro amor, é que eu fui liberta, é que eu fui curada. E hoje, ela brilha, né? É, brilha. Mas eu sei que acompanhou, ela chegou a emocionar, né? Então, eu vou emocionar aqui. Eu sei que acompanhou todo esse processo dela, foi muito difícil, né? Você como mãe, vendo tudo isso, né? Foi. Mas eu fui aquele alicerce. Porque a única pessoa, como ela está falando, ela acreditava em Deus, mas ela... Não tinha aquela intimidade. Não tinha aquela intimidade. Então, ela se apoiava em mim. Ela ficava o tempo inteiro comigo. Se eu saía, ela chorava. É verdade. E fez toda a diferença a sua mãe entender você nesse processo. Porque, às vezes, as pessoas ficam em depressão e não entendem. Quem está do lado não entende. Mas gera uma dependência emocional muito grande. Naquele momento, para você, o pequeno é grande. E você acha que tudo pode acabar. Eu tive depressão também. Natália sabe disso, né? A minha grande avi. A Alisa também. Que também acompanhou. E eu preciso dizer isso. Porque, de repente, tem alguma mulher. Ou alguém que está nos acompanhando agora pelo Spotify. Ou pelo canal do YouTube. Ou o Deezer. Que está achando que a vida dela, assim, acabou. Quando você está numa depressão profunda. A sensação que você tem é que ninguém passa por problemas. Só você. Verdade. Que Deus esqueceu de você. Outro sentimento que a gente tem é o seguinte. Dói tanto que você quer matar a dor. Então, na verdade, eu costumo dizer que o suicida, né? O cara depressivo que suicidou. Ele não estava querendo se matar. Ele estava querendo matar a dor. Porque dói tanto. Verdade. Que ele entende que, talvez, se ele morrer, aquela dor cessa. Verdade. E a gente sabe que no mundo espiritual não é assim. Quando a gente morre, a gente tem uma vida após a morte. E o processo de entender isso não é fácil. Então, você que está nos acompanhando. E sabe que você está no meio dessa turbulência. Eu quero dizer pra você que tudo passa. Amém. Assim, nós somos feitos de ciclos. É verdade. Assim como tem. Primavera, verão, outono, inverno. O seu inverno vai passar. Vai chegar a primavera. Você vai florescer. E, não sei, estou aqui no meu coração. Eu preciso compartilhar isso que Deus falou comigo uma vez, Natália. Que foi... Ele me disse assim, olhe pra árvore. Você tem o processo de plantar a semente. Quando você planta a semente, parece que você fica olhando ali 15 dias. Não está acontecendo nada. Você está regando. E nada está acontecendo. Porque tudo começa por dentro. E aí, as raízes vão crescendo. E ele diz pra mim, quando a árvore cresce, eu dou a ela primeiro as flores. As flores é tempo de honra. Então, depois que você esperou o tempo de você enraizar, ou seja, fixar. Ter um processo ali de amadurecimento. Deus vai trazer o tempo da honra, que são as flores. Depois das flores, ele fala assim, eu vou trazer abundância através dos frutos. Que é o tempo de você ter abundância. Abundância financeira, abundância no seu negócio. Abundância na sua casa. E depois da abundância, ela vem no tempo da sombra. Porque depois de tudo isso, a árvore ainda te dá sombra. Sombra é o processo do descanso. Então, isso acontece muito na nossa vida em todos os sentidos. Na sua vida profissional, no seu casamento, nos seus relacionamentos, nas suas amizades. Se não passar por todo esse processo, não vai vingar. E tem o processo de cair as folhas. Que é aquela que a gente passa pela dificuldade, pelo deserto. Mas que depois volta tudo de novo, vai florescer, vai fritificar, vai trazer sombra. Mas, Maísa, ser mãe, você que é uma guerreira. Você é uma mãe guerreira. Eu te vejo como uma mulher incrível. Não tem uma vez que eu não chego para encontrar com a Maísa, que ela está igual uma bonequinha. Eu chego, ela está sempre linda. Mas eu sei que não é fácil. Muita gente via você nos grandes desfiles em Goiás e fora. No Rio de Janeiro mesmo. Você faz muito desfile lá. E você passou por todos esses processos, como mãe, como esposa. Como é que é conciliar tudo isso, Maísa? Qual o conselho que você dá para as mulheres que estão nos assistindo, que falam Gente, eu não aguento mais. Está tão pesado, está tão difícil. Olha, eu falo que a nossa sustentação, ela vem de Deus. E o que eu falo para as mulheres? Para elas conhecerem o amor de Deus. Porque conhecendo o amor de Deus, elas vão se tornar em mulheres confiantes, irresistíveis e vai ser sucesso rapidamente. Pode ter certeza disso. Que é ser sucesso sem fazer força. Olha, isso falou algo. Às vezes a gente está carregando o nosso braço. Quando você tenta empurrar algo, eu tenho aprendido isso com Deus. Tudo na sua força e você está vendo, está fazendo, está fazendo, o que não está dando é porque você está carregando o seu braço. Dificuldade todo mundo tem, mas a partir do momento que você vê que está assim, está arrastado, é porque aquilo ali não está de Deus não. Cai fora porque não está de Deus não. É verdade. Porque o de Deus você trabalha, você tem um suor, mas o negócio vai acontecendo. Frutifica, né? Frutifica, né? E a gente tem que aprender e entender isso na nossa vida, porque o que é de Deus permanece, o que não é de Deus, Deus tira e no final das contas dá tudo certo. Graças a Deus, né? Permanece o que foi, volta, o que não é para ficar, sai e Deus sempre coordena e dirige a nossa vida dessa forma. Natália, eu quero que você fale como essa visão nova aí, né? Casamento. Você casou com quantos anos? Eu fui só madrinha, gente. Eu posso falar? Então, tudo bem. Vou fazer de conta que eu não sei. Você casou com quantos anos? Quer dizer, vou começar do início. Eu comecei a namorar o Eduardo, eu tinha acabado de completar 17 anos. Uau! Conheci ele com 17 anos. Ele tinha quanto? O Eduardo tinha 19. Ele é dois anos mais velho que eu. Então, eu conheci com 17 anos e uma vez eu fui na igreja, lá na Catedral da Família, até que a gente se conheceu lá, né? E o pastor falou que era para a gente escrever uma cartinha para Deus de como você queria seu marido. E eu escrevi na carta que eu queria um marido magro. Por que marido será, hein, gente? Eu queria um marido magro. Trauma de ser gordinha. que eu queria um marido que tivesse um carro, porque eu não tinha carro nessa época, não podia dirigir, então eu andava muito a pé. E eu ficava remonta. Eu conheci. Adolecei, não tinha a carteira, como é que era. Então, eu orei assim, eu escrevi na cartinha que eu queria um marido magro, que tivesse um carro e que me amasse mais do que qualquer pessoa na Terra. Que lindo! E Deus me deu esse marido, porque o Eduardo esteve ao meu lado em todos os momentos. Quando eu estava obesa, pesando cento e tantos quilos, quando eu estava com depressão e sempre esteve ao meu lado, me amando, me tratando com muito amor. Como uma princesa. Como uma princesa e cuidando de mim nos momentos mais difíceis. Quando eu não conseguia cuidar da minha própria casa, ele cuidava da casa. E eu acho tão lindo. Eu vi isso várias vezes. Eu chegava lá e falava, nossa, eu tenho que fazer alguma coisa, Eduardo. É o Eduardo que está fazendo. Eu fico até emocionada quando você fala sobre isso, Natália, porque muitas mulheres acham que não tem homens bons. Muitas mulheres acham que casamento é um fracasso. E eu não tiro a razão delas não, porque é muito difícil mesmo, hoje em dia, você encontrar alguém que te ame do jeito que você é. Que entenda as suas fragilidades, que te respeite, que te honre. E que mesmo quando você pise na bola, ele vai entender, nossa, ela não estava num dia bom. Porque as mulheres, elas têm os seus momentos, igual você falou, sobre nós somos, né, com evolução. Então, uma hora está lá em cima, uma hora está lá embaixo. Um dia eu posso estar maravilhosa, outro dia eu posso estar feia ou não estar bem naquele momento. E eu queria que você falasse um pouquinho para essas mulheres que acham, e tem se multiplicado muito, achando que nunca vai encontrar um amor verdadeiro. Olha, Kézia, você falou sobre a força do braço, né. Hoje o que Deus fala muito comigo é que eu estava tão natural, eu não estava procurando ninguém. Nem um namorado, nem nada. E Deus me mandou, Eduardo. Então, ele veio presente de Deus. Eu não queria namorar no primeiro dia, ele falou, eu quero namorar com você porque você é a mulher da minha vida. Meu Deus, já no primeiro dia? No primeiro dia. Que lindo. Então, muitas vezes, eu vejo as pessoas fazendo a força do seu braço. E na força do seu braço, você vai escolher aquilo que não é o melhor para você. Mas quando você entregue, descansa em Deus. E quando você esquece disso, Deus te manda o certo. Mas a partir do momento que a pessoa tenta fazer na força do seu braço, ela sempre vai escolher o errado. Nossa, que profundo, né. E o Eduardo, eu escrevi essa carta e descansei em Deus. Eu era uma menina muito desligada, assim. Então, assim, o Eduardo, e eu sempre sonhava em casar e ser mãe. Meus maiores sonhos eram ter um marido, um namorado e ser mãe. E Deus realizou esses dois maiores sonhos que eu tive, me dando o Eduardo e me dando o meu filho. Então, assim, o que que acontece? Nós temos que, em todo momento, tentar entregar tudo ao Senhor. E muitas vezes não é fácil. Mas quando a gente fala Senhor, eu não estou conseguindo entregar. Me ajuda a entregar. Porque muitas vezes as mulheres ficam... Nossa, eu preciso sair, eu preciso fazer isso, eu preciso amar um namorado na igreja. Quantas vezes eu já escutei falar nisso pra mim? Eu vou pra igreja porque eu quero amar o nome de Deus lá dentro da igreja. E eu não vejo dessa forma. Eu vejo assim, busque a Deus. Leia a Bíblia. Seja Jesus o seu primeiro marido. Que ele vai te entregar o melhor pra você. É verdade. E eu costumo dizer assim, que quando a gente tira... Tudo que está no centro, tomando toda a sua atenção, que não seja Deus, Deus vai tirar. As vezes a gente está tão empolgado com as coisas, que a gente coloca as vezes a profissão acima de qualquer coisa. A gente coloca um namorado acima de qualquer coisa. É aquela pessoa na terra, ele manda na sua vida e desmanda. E Deus, tudo aquilo que toma total atenção, que te desconfigura. E quando você pede Deus, entra na minha vida e organiza, é a primeira coisa que ele vai tirar. Por isso que é muito comum a gente ver pessoas que falam assim, Ué, mas eu comecei a orar, pedi pra Deus organizar a minha vida e a minha vida virou uma bagunça. É verdade. Virou de perna própria, foi a pior, eu fui fazer campanha na igreja. Você não está entendendo o que está acontecendo na minha casa. Que Deus chegou ruim, né? Exatamente, mas eu nem vejo assim que muitas vezes Deus tira. Mas muitas vezes, quando você entrega, é aí que você ganha. De verdade. O menos é mais, né? Pra Deus, né? A matemática. Quando você entrega, Deus não tira. Porque é igual aquele, na passagem lá em Lucas, né? Fala que aquele menino, né? Deus pediu que ele desse os bens dele pros pobres. Porque ele ia ganhar o quê? O reino, o reino. Que era tudo de melhor, porque hoje eu estava escutando, né? Uma palavra falando assim. Você é rico de dinheiro e eu sou rica de paz. Você tem as melhores comidas na mesa e eu tenho o apetite. Você tem o melhor colchão pra dormir, mas eu tenho sono. É, o que tem de melhor é Deus que dá, né? É Deus que dá. Então, tudo que há de melhor na vida, vem de Jesus, vem do reino de Deus, que é justiça, paz e alegria no Espírito Santo, né? Isso é o mais importante. Se você tem isso, as outras coisas vêm de bandeja. Porque o que tá de dentro, flui e o de fora vem de graça. Mas quando o de fora vem e aqui dentro não tem suporte, aquilo tudo se desfaz. Verdade. Engraçado que às vezes a gente vê alguns problemas na nossa vida e a gente acha que esses problemas é pra nos destruir. Por exemplo, a pedra. A pedra pra muitas pessoas é pra machucar, é pra ferir, é pra derrubar. Mas a pedra pra Davi foi pra vitória. Verdade. Porque foi através da pedra que ele matou a boliz. Então, muitas vezes, o problema que de repente você, que tá nos acompanhando agora, tá achando que é pra te destruir, na verdade, aí veio e foi pra te ajudar, né? Foi diante de um caos que você, de repente, montou a sua própria empresa, diante de um desemprego que você resolveu empreender algo. Foi diante de um relacionamento abusivo que você se tornou uma mulher inspiradora, né? A dor, na verdade, ela vem, quando Deus permite, na vida daquele que teme a Deus, é pra moldar ela e pra transformar. Maisa, você hoje atende muitas mulheres, acompanha muito o dia a dia dessas mulheres e, na verdade, elas abrem o qual a ação pra você. Mas, na sua opinião, as mulheres de hoje em dia têm preocupado muito com a sua aparência, com a sua vida, por causa das redes sociais. Você acha que as redes sociais interferiram muito aí nessa questão da autismo das mulheres? É, eu acredito. Porque as influenciadoras digitais, elas conseguem fazer com que as pessoas as copiem. Então, as mulheres querem roupas parecidas com o que as influenciadoras vão usar. E isso, Kézia, às vezes, nós que somos estilistas, a gente tem que ver o que a funcionalidade, o que funciona. Nem tudo dá certo, né? Porque, às vezes, a pessoa tem um manequim que não é um manequim adequado pra aquela roupa. Então, a gente tem que estar ali, instruindo, falando e admoestando. Porque o que acontece? Nós temos que fazer uma roupa pra que a mulher mostre o que ela tem de belo, né? Então, o que a gente acha que não se adequa, a gente tem que estar falando. E realmente, mas mantendo também o respeito pelo estilo de cada um, né? O estilo próprio de cada um. Já aconteceu de você atender uma cliente que você oferecia tudo pra ela? Parece que nada tava bom porque você entendeu que era o problema, estava interno e não externo? Sim. Sim, muitas vezes. Muitas vezes, Kézia, a gente tem que sentar, conversar. Ser uma pessoa outra. Bate Jesus. É, porque, na realidade, pra você entender o que a pessoa precisa, você tem que conversar, né? Eu acho que o ponto de partida é esse mesmo, de estar conversando. E, muitas vezes, quando essas pessoas, às vezes, não querem, mas elas saem de lá, você pode ter certeza. Com a boa palavra de Deus. Porque a gente fala essa palavra. A gente fala, olha, volta outro dia, que você esteja sentindo melhor. Deus vai te dar vitória nisso aí que você tá pedindo. Maísa, a gente já tá encerrando esse podcast, que eu tenho que passar rápido, né? Não, não dá vontade nem de terminar, mas o meu diretor já avisou aqui que tá na hora de encerrar. Mas, vamos lá. Eu vou fazer duas perguntas. Maísa, pra você. O que as mulheres têm pra comemorar nesse dia das mulheres? Nesse mês de março, né? Esse mês que a gente comemora o mês da mulher. Eu acho que tem que comemorar todos os dias. Eu acho que a mulher é especial todos os dias. Porque ela é mãe, ela é esposa, ela é profissional. Então, eu acho que ela tem que comemorar não só no dia das mulheres, mas comemorar a vida que Deus nos deu nesse planeta maravilhoso. Verdade. Natália, o que falta pras mulheres? Muitas mulheres têm andado cansadas. A gente sabe que esse processo de pandemia, de guerra, causa muita ansiedade no ser humano. As pessoas têm estado adoecidas. Mas eu queria que você focasse exatamente nas mulheres. O que falta a gente conquistar ainda e o que fazer pra conquistar isso que tá faltando? Primeiramente, quer dizer, eu acho assim que se algo tá faltando, o que preenche a nossa vida é somente Jesus Cristo. Em Jesus está tudo que a gente precisa. Então, se tá faltando alguma coisa, busque Jesus. Porque ele vai preencher isso que tá faltando na sua vida. Porque se é alegria, ele é a alegria. Se é saúde, ele é a saúde. Se é o marido bom, ele que dá os presentes que a gente precisa na vida. Se é um filho saudável, é ele que dá. Tudo vem dele, não é por merecimento. Tudo é por causa do sangue que ele derramou na cruz. Pra nos salvar, nos curar, nos libertar. E quando a gente crê nesse sacrifício de Jesus Cristo na cruz por nós, a gente sabe que a gente tem acesso a todos os presentes que o Pai pode nos dar. E quando a gente sabe que a gente tem esse acesso, nós não precisamos. E não falta nada na nossa vida, porque a gente tem acesso ao Pai. Jesus veio pra que a gente pudesse ter um Pai. E um Pai, hoje que eu sou mãe, Deus fala muito comigo através do Eduardo Neto e as atitudes dele, né? Porque ele fala que a gente tem que ter um coração como de uma criança. Então, meu filho quer um pirulito, ele fala assim, mamãe, eu quero um pirulito. Mamãe, eu quero esse chocolate. E agora eu tô ensinando ele. Ó, agora não pode, depois eu dou depois. Esse aqui você pode, né? E hoje eu sei que meu Pai do céu é assim. Mas quando eu quero alguma coisa, eu tô precisando. Pai, eu tô gripada. Eu quero saúde, tira esse mal-estar de mim. Eu peço pra ele, porque se for bom pra mim, ele vai dar. Porque a palavra de Deus fala que nós que somos maus, sabemos dar boas coisas pros nossos filhos. Ainda mais o nosso Pai que tá nos céus. Como nos dará de graça todas as coisas por causa do amor dele. Então, é isso que eu vejo hoje. Hoje eu vejo Deus como meu Pai. Então, tudo que eu preciso, eu sei que eu posso ter nele. Então, eu não preciso me comparar com ninguém. Eu não preciso querer nada que é de ninguém. Porque eu tenho um Pai que é muito rico. Que é cheio de saúde, cheio de riquezas, cheio de paz, cheio de alegria, cheio de bênção. Então, se eu pedir pra ele, ele é meu Pai. Do jeito que eu sou mãe. E dou pro meu filho tudo que há de melhor. Ele que é o meu Pai, que é perfeito. Que é santo. Que é puro. Como que ele não vai me dar de graça todas as coisas. Então, eu peço pra ele. Então, se tiver faltando alguma coisa. Procure conhecer o seu Pai que tá no céu. Porque o seu Pai é que vai te dar aquilo que você precisa. Que lindo. Eu quero agradecer a vocês por estar aqui. Pra xingir até, diretor. Tem que fazer depois elas de novo aqui. E eu quero agradecer o carinho do nosso diretor, Micael. E toda a produção que tá aqui com a gente. Que preparou tudo isso aqui pra nós. Obrigada, Maís. Eu sei que a sua agenda é lotadíssima de coração. Muito obrigada. Kézia, foi muito bom estar com você. Muito bom estar num podcast. Maravilhoso. Vendo minha filha falar de Jesus. Você viu que coisa linda? Tanta autoridade. Que lindo. Natália, obrigada mais uma vez. A gente sabe que Deus transformou a sua vida com um propósito extraordinário. Parabéns por tudo que você tem feito. Amiga, você foi um alicerce aí nesse processo meu também. A Kézia, gente, vocês não sabem, é mulher de Deus também. Amém. Das forte. Ela me deu uma toalhinha escrita de Jesus e eu abraçava essa toalha de noite. E hoje eu sei que eu abraçava essa toalha porque eu não o conhecia. Como eu digo, busquem a conhecer a Deus e a Jesus. Porque hoje eu sei que ele habita dentro de mim e que ele está comigo aonde quer que eu for até a consumação dos séculos. Que lindo. E a gente encerra esse podcast desejando pra você, mulher, que tenha um novo ciclo na sua vida. Às vezes você está andando em ciclos e acha que nunca vai sair do lugar. Lembre-se, depois da tempestade, tem um sol lindo esperando por você pra brilhar na sua vida. Então lembre-se, quem brilha na sua vida já está aí com você que é Jesus. Então confia, descansa, vai dar tudo certo porque você pode mais. Um beijo, até mais. Deus abençoe, pessoal, até mais.